Olhei nas minhas finanças e acabei sacando mais de um milhão Tenho um carro pra minha gata e pra coroa, eu sei uma mansão Essa é a minha vida, a minha antiga já foi sofrida Hoje pode passar no Visa, que eu vou comprar tudo à vista A vista, olhei nas minhas finanças e acabei sacando mais de um milhão Tenho um carro pra minha gata e pra coroa, eu sei uma mansão Essa é a minha vida, a minha antiga já foi sofrida Hoje pode passar no Visa, que eu vou comprar tudo à vista Zero, 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 tantos zeros na minha conta Pode pedir o que tu quiser, que hoje meu pão de banca Tá tranquilo, favorável, tudo faz sim O Jordan tá confortável e a corrente faz plim-plim Muitos becos olhando, lá e nunca imaginam o quanto que nós tá lutando Pra chegar lá em cima, a família tá bem Os amigos tá bem, o meu bolso tá bem Só contar no Agicent Se a história me chamou pro peão, pode pá que eu vou, vou então Hoje a beat tá na contenção, caiu o passo, hoje tá na contramão Pode pá, hoje o bonde tá loucão, pode pá, hoje o bonde tá só crazy Sabe por que? Que os bico olha e não entende Que os bico olha e não entende Olhei nas minhas finanças e acabei sacando mais de um milhão Dei um carro pra minha gata e pra coroa lancei uma mansão Essa é minha vida, mas na antiga já foi sofrida Hoje pode passar no Visa, que hoje eu vou comprar tudo à vista Olhei nas minhas finanças e acabei sacando mais de um milhão Dei um carro pra minha gata e pra coroa lancei uma mansão Essa é minha vida, mas na antiga já foi sofrida Hoje pode passar no Visa, que eu vou comprar tudo à vista A vista, a vista eu passei por elas no sucesso Elas sabem bem o que elas querem, eu também quero A fé nós contém, nós é o certo pelo certo Plantamos o bem pra colher sempre o progresso O progresso Olhei nas minhas finanças e acabei sacando mais de um milhão Dei um carro pra minha gata e pra coroa lancei uma mansão Essa é minha vida, mas na antiga já foi sofrida Hoje pode passar no Visa, que eu vou comprar tudo à vista Olhei nas minhas finanças e acabei sacando mais de um milhão Dei um carro pra minha gata e pra coroa lancei uma mansão Essa é minha vida, mas na antiga já foi sofrida Hoje pode passar no Visa, que eu vou comprar tudo à vista Yeah, saio de beijinho Yeah, saio de beijinho That's it, yeah, saio de beijinho Yeah, saio de beijinho Yeah, saio de beijinho